Olá, chamara, glória e senhora Brina É uma música bicha e dançando por aí Que tá ali minha parceira É uma música bicha Salve a saudade de todos Amém A casa velha da esquina Guarda uma velha senhora Pelas janelas cortinas Aquela serra quando chora Traz no corpo de oi As cruas marcas da vida Na alma amarecida Sonhos azuis de menina E que tem cruz a maja da era Ares de bom terra Seus olhos de menina A casa velha da esquina Tende a tua senhora Uma com a outra bovina E uma com a outra escola A casa velha da esquina 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 Guarda uma velha senhora Pelas janela Pelas janelas cortinas Pelas janelas cortinas Pelas serra quando chora A casa velha da esquina Traz no corpo de oi As cruas marcas da vida Na alma amarecida Sonhos azuis de menina E que tem cruz a maja da esquina Ares de bom terra Abre seus olhos divinos A casa feia na estrada E vende a fé na senhora Uma para outra combina Uma para outra estoura A casa feia na estrada E aquela alegria Senhor Amém